Olá, 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 meus amores, está tudo bem? Está tudo bem por aí, gente? Há muito tempo que vocês não veem essa cara feia. Hoje vamos trabalhar, vamos fazer mais uma receita com todo amor e carinho para vocês, ok pessoal? Hoje vamos fazer uma massa, basicamente é com frutos do mar, vocês façam lá em casa com aquilo que vocês tiverem e façam, não precisa ser tanta coisa, ok? Não precisa ser tantas coisas. Eu só vou usar, olha, eu vou fazer com esta massa, uma carne, uma carne, não sei como é que ela se chama, ok? Não se dá bem para vocês verem. É uma espécie de lacinhos, ok? É uma espécie de lacinhos, um quilo. Vou fazer com atum, arbolinhas de lulas, ok? Camarão, amêjoas, calicama. Camarão, vou fazer, eu comprei camarão fresco, convém comprar um camarão fresco, sabe melhor, é mais saboroso, ok? Descasquei, vou usar só miolo do camarão. Amêjoas, também retirei só miolo da amêjoas, ok? E deixei aqui algumas meia dúzia de amêjoas e camarão para colocar no final, ok? Também vou usar canicama em formato de camarão para pôr no final também, porque ele depois de lá também também colocarmos enquanto está a cozinhar, ok? Já vamos colocar só já para o final. Agora, vamos começar o nosso refogado. Vou já ligar o lume. Vamos começar o nosso refogado com azeite. Não precisa ser muito azeite, é um fiozinho de azeite. Como argolas de lulas demoram um pouco para cozer, vamos começar com argolas de lulas a refogar primeiro, pelo menos por 10, 15 minutos. Deixa eu baixar um bocadinho mais a câmera para vocês verem melhor, ok? Por 10, 15 minutos, depois é que vamos adicionando os ingredientes. Então, vamos colocar aqui o alho e o louro, primeiramente. Vocês, quando fizerem este prato lá em casa, vocês vão adorar, gente. Eu não faço as coisas só à toa. Eu, quando faço o que já fiz, já experimentei, depois é que passo a receita para vocês, vocês já sabem disso, ok? E quando digo que é bom, é bom mesmo. Faça a experiência. Se não sair bem, se eu não gostar do sabor, eu não passo para vocês. Porque o, modesta parte, tem um bom gosto de comer. Se não sai bem, não passo para vocês. Eu coloquei aqui sal, um pouquinho de sal e limão, ok? No camarão também, coloquei só umas gotinhas de limão, tá bom, meus amores? Vamos começar o nosso refogado com alho. Eu tenho aqui quatro dentes de alho, duas folhas de louro, um tomate pelado e sem semente, bem picadinhos, ok? Cortei assim bem miudinhos, vocês sabem que eu não gosto de beber pedaços de tomate na panela, na comida. Então, cortei assim bem miudinhos, para ver se ele reduz o máximo possível ou desapareça. Vamos colocar aqui as argolas de lulas, eu cortei ao meio, ok? Para não ficar mesmo a argola toda feita, eu cortei ao meio. Estaram em pedaços de argolas de lulas. Vocês encontram em qualquer supermercado, aliás, a embalagem vem bastante. Eu aqui já usei e guardei esse bocadinho para fazer esta massa para vocês. Para vocês verem, para fazer a receita. Olha, é assim. Argola e cortei ao meio, ok? É só cortar ao meio. Vamos deixar aqui refogar, com um bocadinho já, isto não é pimenta, onde é que está a minha pimenta? Está aqui, um bocadinho de pimenta branca. Vamos já refogar assim, com um pouco de pimenta branca. E um pouco de mostarda. Eu vou usar mostarda nessa massa, porque eu gosto muito, dá um bom sabor. Olha, semente de mostarda, gente, ok? É a semente de mostarda. Deixa eu mostrar para quem não sabe. É assim, vende em qualquer tipo de supermercado. Vende. É semente de mostarda. Eu comprei este, por acaso, numa loja portuguesa. Mas também vende em qualquer loja paquistanês. Quem está na Inglaterra, os paquistaneses vendem em sacos de plástico pequenitos. Também vendem, de garrafa eu nunca vi, mas em sacos vendem. Vende em qualquer tipo de sementes. Pimenta, sementes de coentros. Vamos colocar tomate, uma lata de tomate pelado, triturado. Ok? Eu triturei. Ok, pessoal? Vocês, quando fizerem esta massa lá em casa, vão amar, gente. Eu não sou muito de comer massa, mas eu adoro. Vamos colocar um bocadinho de coentros, já para dar o gostinho. Vocês já sabem como é que eu cozinho. No final, vamos colocar mais. Vamos colocar cebolinha. Ok? E tem aqui três cebolinhas. Três cebolinhas. Vamos colocar duas cenouras médias, arraladas. Portanto, nesse refogado, vamos deixar aqui a cozer. Acrescentar um bocadinho de água. Vamos deixar cozer aqui por 10 a 15 minutos. Ok? Se vocês verem que está a secar, coloquem mais um bocadinho de água para as lulas cozeram bem. Ok, pessoal? Até já. Olha, e não se esqueçam já de começar a compartilhar, ok? Coloquem já like. Porque isto é muito importante para mim. Coloquem like. Compartilhem. Convidem os amigos. Vão lá para o Instagram. Não se esqueçam, pessoal. Subscrevam. Você que está aqui pela primeira vez, subscrevam já. Até já, meus amores. Olha, meus amores. Já se passaram 15 minutos. Deixa eu acrescentar mais um bocadinho de água. Agora, vamos acrescentar aqui o peixe. O peixe pode ir lá mesmo com o suminho de limão. Já tem. Vocês estão a ver o tamanho da postinha do peixe. Não é muito grande, nem muito pequeno. Isto é atum. Estou a usar atum. Não convém colocarem peixes com espinhas, ok? Aqueles peixes que têm muita espinha. Ou mesmo se tiverem a fazer peixes com espinha. Mas, removam a espinha primeiro. Ok? Removam as espinhas. Depois, coloquem na panela. Eu aconselho a fazer com atum. Ok? Ou filete de algum peixe. Que não tenha espinhas. Vamos agora colocar o camarão. O nosso camarãozinho. Camarão é só descascar. Não cortei nem nada. Vai assim. Só o miolo inteirinho. O miolo do camarão. Ok? Vamos fazer a nossa maçada deliciosa. Vamos colocar o miolo de amêndoas. Ok? Se vocês quiserem colocar mais amêndoas, coloquem mais amêndoas. Eu estou a colocar. Estou a fazer só com 500 gramas de amêndoas. Que removi. Eu removi os miolos. E deixei esse bocadinho. Mais ou menos aí são 2, 4, 6, 8, 10. Ok? 10 amêndoas e 6 camarões. Vou colocar-nos na panela a seguir. Vamos colocar a malagueta. Tem aqui uma malagueta picadinha com semente. Quem não quiser. Como eu já digo isso várias vezes. Quem não quiser que pique muito. Ok? Coloquem sem as sementes. Removam as sementes. Depois é que colocam. Não quer dizer que não pica. Pica, mas muito menos. Pronto. Agora as coisinhas que ficaram. Vamos colocar para o final. Depois de colocarmos a massa. A massa estiver quase cozida. É que vamos colocar amêndoas. Camarão. Canicama. E um rastinho dos coentros. Vou colocar mais um bocadinho de coentros. Eu adoro esse cheirinho, gente. É maravilhoso. Depois de colocarmos o resto das coisas. Vamos colocar mais um bocadinho de pimenta. Ok? Vai ser uma pimentinha. Vou colocar uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha. Porque as coisinhas tinham sal. Então, só uma pitadinha. Vamos lá, meus amores. Até já. Olha, não se esqueça. Subscreva. Subscreva já. Você que está aqui pela primeira vez. Subscreva já. Não se esqueça, meus amores. Ah, vá lá. Subscreva. Faça isso. Carrega no botãozinho aqui do lado direito. No seu lado direito. Está aqui. Está escrito embaixo. Subscreve. É para você não esquecer. Você não se esqueça. Carrega já aí. Subscreva. Ok? Vá, meus amores. Até já. Meus amores. Olha lá. Já subscreveu? Vá. Subscreva. Carrega já. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, meus amores. Já se passaram cinco minutos. Camarão e o peixe cozem bem rápido. E depois ainda falta cozer a massa. Não convém deixar muito. Ok? Cinco minutos. É o seguinte. Para apanhar o gostinho do rosto do gado. Agora, eu vou acrescentar já. Como tem sido já. Água fervida. Da maneira que vai continuando a ferver. Pode ver. Ela vai continuar a ferver a mesma. Porque a água é quente. E a seguir adicionar-me já a massa. Vou fazer com essa massa. Agora é um quilo. Desta massa. Ela como é pequenina. Um quilo. Está bom. Ok? Se for massas muito grandes. Aquela, por exemplo. Eu não sei como é que vocês chamam. Farfari. Pronto. Cotovelo. Como dizem em Portugal. Fusil. Ou esparguete. Com o esparguete. Com o esparguete. Convém partir pelo menos o pacote e partir em três. Ok? Para não ficar muito grande. Eu vou acrescentar já amêndoas. A nossa massa. Não faz mal. Vou colocar já o camarão. Ok? O camarão tem que ser limpo. Tirar os bigodinhos. O serote. O fiozinho da tripa. Ok? Limpar o camarão. Basicamente. Convém limpar o camarão. Ok? Meus amores. Vamos deixar aqui cozer. Esses dois ingredientes colocamos no final. Como já vos tinha dito. Gente. Para apurar mais o aroma. E o sabor também. Que eu gosto muito. Vou colocar um pouco de basil. Ok? Vai implementar. Vai. Opa. Colocar um pouco de basil. Na nossa amassada. Agora não convém mexermos com muita agressividade. Por causa do peixe. Para não desfazer. Mas temos que mexer. Senão a massa vai ficar embaixo. A sentar na panela. E vai começar a agarrar. Ok? Convém mexer. Por um tempo. Até ela não absorver um pouco de água. E não agarrar mais na panela. A minha panela. Como tem um segredozinho. É de ferro. Eu vou ter que diminuir já o volume. Para não queimar. Ou já diminuir. E deixar assim cozer. Eu acho que ela já não vai agarrar mais. Não. Porque ela já absorveu a água. Suficiente. Meus amores. Tudo já está bem cozidinho. A massa está mesmo quase no ponto. Vou colocar agora canicama. Ok? Dessez do mar. Vou colocar este também. Em formato de camarão. É igualzinho. Só que é em formato de camarão. É quer dizer. É a mesma coisa. Só que este é em formato de camarão. Ok? Agora vou colocar o resto dos coentros. E vamos a seguir desligar o lume. Com o calor do fogão. E da panela. Vai acabar de cozer as delícias do mar. Ok amores. É mesmo só isso. Vá. Agora vou vos mostrar só quando estiverem para tarde. Até já. Meus amores. Já está pronto. Eu espero que vocês não se esqueceram de subscrever. Subscrevam. Coloquem já like. Ok meus amores. Se vocês gostaram. Coloquem já like. Não se esqueçam. Isto é muito importante. Ok? Isso dá muita projeção para o vídeo. Que o YouTube depois sugere o vídeo. Quando tem muitos likes. Sugere para outras pessoas. Ok? E isso ajuda-me bastante. Vá. Vamos lá servir. Este vou colocar por cima. Só para decorar. Vou colocar assim. Quantidade para uma pessoa. E agora vamos colocar este. Ele é assim meio molenga. Vamos colocar assim. Ok? Está bem servido. Não está, gente? Vamos colocar aqui no prato. Para acompanhar com o pão. Colocarmos. Vamos colocar aqui umas folhinhas ao lado. Eu não vou pôr por dentro. Para não ficarem murchos. Põe aqui ao lado do pão. E esta que eu vou colocar aqui para dentro. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Ok? Olha. Ficou bonito. Olha, pessoal. Não está bom? Está bem servido a nossa amassada? Eu espero que vocês gostem, gente. Ok? Espero que vocês gostem. Desculpem a ausência. A minha vida anda um pouco descontrolada. Um pouco de tudo tem acontecido. Mas não é nada de grave. Não é nada de mal. Ok, pessoal? Um beijo grande para vocês. Não se esqueçam de ir lá no nosso Instagram. Ok? Vão lá seguir o nosso Instagram. Quem tem Facebook. Vai lá na página do Facebook. Mais 5 Anilta. No Instagram é mais 5 underscore Anilta. Ok? Meus amores. Não se esqueçam. Sigam-me. Sigam-me. Vocês não têm nada a perder. Pelo contrário. Vão ganhar muito. Lindas e deliciosas receitas. Ok? Para o vosso dia a dia. Um beijo grande. Dessa vossa cozinheira que vos adora. Beijo.